Fridense, bora dançar Pice, pice rico Foi decretado, agora é lei Vai beber dobrado quem tiver sofrendo pela ex Foi decretado, agora é lei Vai beber dobrado quem tiver sofrendo pela ex Tá no castigo, envenenado Vou tá com o modo de sofrência ativado Hoje é só gelo, vem pra ninguém Quem tem amigo, abraça amigo, abraça amigo É agora, sobe, sobe, vai, vai, vai Desce, toma, toma, desce, toma, toma Depois que você bebe a gente esquece de quem ama Desce, toma, toma, desce, toma, toma Um, dois, sete, três, chão, vai Derrama, derrama Hoje é cachaça, hoje é loma Derrama, derrama Hoje é cachaça, hoje é loma Desce, toma, toma, desce, toma, toma Depois que você bebe a gente esquece de quem ama Desce, toma, toma, desce, toma, toma Depois que você bebe a gente esquece de quem ama Antes que derrama, derrama Hoje é cachaça, hoje é loma Derrama, derrama Hoje é cachaça, hoje é loma Obrigado galera!